Fala galera e aí tudo bem com vocês? Vocês sabem o que é book de oferta e como usar? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o que é e como você vai usar ao seu favor na sua estratégia Então pessoal, sobre o book de ofertas, tá? Primeiramente vamos tentar entender o que é o book de ofertas. O book de ofertas são as intenções dos players em determinado nível de preço, tá? Então você tem que entender que são intenções de negócio, né? Um exemplo, eu estou com um livro de ofertas aberto aqui, tá? Estou utilizando a plataforma Profit Pro, tá? Mas no 3D Pro também tem, eu acho que em outras plataformas tem esse book, tá? E você pode estar fazendo todos os testes aí. Então vamos entender aqui. Com o book aberto, tá? Eu vou entender que o quê? Eu tenho os níveis de preço, tá? São todas as intenções dos players, né? Esse nível aqui, ó, que estão interessados em fechar algum tipo de negócio, tá? Na região aqui dos 5,601,50, certo? Esse aqui é o lado comprador. E eu tenho aqui do outro lado, o lado vendedor, tá? Então, é nos 5,602,50, tá? Então você vê que aí a gente tem um spread, tá? Que é a diferença entre esse preço dos vendidos aqui, né? dos interesses dos vendedores com o interesse dos compradores. E o que que isso causa? Isso vai fazer o seguinte, tá vendo essa quantidade de lotes que tá nesse nível de preço, tá? Se você somar ela, essa quantidade aqui, que vai dar 35, e você somar essa aqui, que vai dar 10, 20, 30, o preço, qual que tá mais forte que é o preço aqui dos compradores, tá? Então, os vendedores não vai ter tantos lotes pra consumir esse lado dos compradores, tá? Que aí vai fazer com que o mercado se movimente, entendeu? Então, são intenções em que? Dos players, tá? Querendo fechar negócio em determinados níveis de preço, né? Com outros players também que querem fechar negócio, tá? Então, sempre você tem que ter isso na cabeça. É, que são pessoas, é, são players vendendo, comprando aqui desse lado e players vendendo. Juntando os dois, vai consumir essas ordens e aí eles vão fechar negócio, tá? Então, é, é, esse livro, ele mostra justamente isso, tá? Nesse livro de ofertas, você pode ver aqui nessa aba aqui embaixo, tá? Que são ofertas, tá? Então, é, ao mesmo tempo que esse player tá ofertando 20 lotes aqui, ele pode simplesmente, na hora que for consumindo essas ordens aqui, ele tirar o lote dele, tá? Por algum motivo, né? Ou por ele ter enviado um preço que ele julga não ser mais viável pra ele, ou por ele ver que o mercado está movimentando contra ele, tá? Aí ele não vai ficar ali. Toda vez que você coloca uma ordem no seu gráfico, ela vem pra cá. Você deixa lá a ordem de intenção, né? Que você, vamos supor, você coloca uma ordem aqui, nos 5,650. Se você colocasse mais 5 lotes, ela vai aparecer aqui, tá? Ela vai começar a aparecer aqui. Claro que isso aqui nós estamos no dólar cheio, tá? Que é onde que, que, que eu, eu gosto de olhar, é, o fluxo, tá? Então, é, por aqui você pode olhar isso. Quais são as intenções, tá? Ah, Stone, como é que eu uso isso no meu operacional? O operacional é o seguinte, você pode ver aqui, tá? Aonde que o preço pode ir, tá? E aonde que ele pode parar, tá? Se você olha que um determinado nível de preço começa a ter muitos lotes, tá? Começa a ficar carregado de lotes, você vai saber que aquele determinado nível de preço pode ser que não passe, tá? É, vamos dar um exemplo. Se você pegar aqui, ó, vou tentar exemplificar. Você pega aqui, o mercado está subindo, certo? Está subindo. Aqui ele encontra o quê? Uma resistência, certo? Nesse nível de preço aqui, você sabe, nesse nível de preço você sabe que vai ter uma resistência, tá? Vou colocar aqui, ó, vai ter uma resistência, tá? E vou supor que você, esse preço aqui, seja o, vamos olhar aqui no book, seja esse nível de preço, o 5,600, tá? Então você vai ver aqui, que esse aqui é o 5,600, tá? Então eu vou pegar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no book e vou olhar, no 5,600, tem muita demanda ali, tem muita oferta, eu vou olhar, olha o quantidade de lotes, está aqui, ó, 50, 15, mais 50 aqui, então é a região muito forte, ou seja, o preço pode vir, tá? E bater e começar a voltar, porque às vezes não vai, esses lotes que vão consumir na compra, não vai ter tantos lotes para consumir esse nível de preço. Claro que você vai ter que olhar o lado do comprador para ver se também você não tem ofertas ali, entendeu? Se você ver que o, tá indo lá no 5,600, certo? Você também que vai ter que vir aqui e olhar aqui, ó, poxa, será que tem que, será que tem muitas ofertas aqui interessadas em levar o preço para cima, tá? Então você pode ficar de olho e casar com os suportes e resistência que você tem no seu gráfico, tá bom? Então, entenda-se, fazendo um resumão, entenda-se que ofertas são intenções, né, dos players em níveis de negócio, em determinado nível de negócio, que são o preço, tá? E entenda que você vai encontrar barreiras ou você vai encontrar liquidez para consumir determinadas ordens, tá bom? Então, um tipo de livro de ofertas que eu gosto de usar é o do preço, né, você vê aqui embaixo o preço. Por quê? Aqui eu não vejo os players, aqui eu vejo a quantidade de lotes, tá? E vejo também a quantidade de ofertas naquele nível de preço. Repare que aqui, eu já não, aqui já não repete tanto, ó, aqui não repete, quer dizer, o nível de preço. Isso, ele já muda, por quê? Ele soma e já me dá o total aqui, tá? Então, no exemplo lá que a gente pegou, se a gente for lá ver os 5,600, que era o nosso nível de resistência, tá? O que que eu vou olhar, ó, o que que eu vou olhar lá? Eu vou olhar que lá tem 205 lotes, né, definendo aquela posição, tá? E 16 ofertas, né, não me interessa tanto, eu olho mais os lotes, tá? Então, mas se você olhar, pode ser que esteja muito interesse aqui também, quando tem muitas ofertas. Não só a quantidade de lotes, mas muito interesse em defender aquela posição do pessoal, o que que é defender o pessoal? Vender para os compradores vários lotes. Só que você vai olhar nesse lado de cá, dos compradores, se existe quantidade suficiente para consumir aqueles lotes, tá? Exemplo, você vai olhar aqui, ó, os 5,600, né, deixa eu voltar aqui, 5,600, né, 5,600 tá aqui, quantidade, e você vai observar se essa quantidade aqui vai conseguir consumir essa quantidade aqui, tá? Para ele ir lá nos 5,600, tá bom? Então, então é isso, graficamente você pode olhar aqui, ó, esses, essas barrinhas, tá? Que eles já te dão aqui visualmente, aqui onde o preço pode bater lá e voltar, tá? O Netrix, que é a questão do, que é a questão do livro na vertical, tá? É, com, com o acúmulo de ordens no nível de preço, tá? Então, você vai olhar aqui, você vai ver o volume aqui também, tá? Vai ter o que, o volume aqui do lado, para você ver a quantidade aí, é, do nível acumulado nesse preço, tá? As intenções acumuladas, então aqui você também pode estar operando. Você tem o Superdom também, que é a mesma coisa, tá? Porém, você pode fazer compras e vendas aqui, você pode fazer negociação aqui no próprio Superdom, tá? Você pode operar por esse livro aqui, tá bom? Então, é, galera, lembrando que o livro, ele não é algo para você operar só, tá? Ele não é, é, ele apenas é uma ferramenta que vai te auxiliar, você ver aí, é, você olhar e ver a sua estratégia, se ela vai fazer, vai dar certo ali, né? Se vai ter uma alta probabilidade dela dar certo ou não, né? Então, é, melhor dizendo, ela vai validar a sua estratégia, tá? Principalmente ali, suporte e resistência, tá? Nesse, nesse, é, nesses livros de ofertas, você pode estar filtrando aqui, destacando as quantidades, né? Aqui na oferta aqui, você pode estar destacando as quantidades, ou mesmo de preço, qualquer um desses, você pode destacar ali a quantidade de lotes para você facilitar a sua visualização, né? Para você não ter que ficar contando, para você não ter que ficar parando. Como é que eu faço isso? Você vai clicar com o botão direito, propriedades do livro, tá? Você vai vir em quantidade, tá? Eu vou vir aqui em preço, e eu vou filtrar aqui de 5 lotes, tá? Eu vou colocar aqui um amarelo para destacar, eu vou adicionar, e vou dar um OK. Então, é, aqui, 5 lotes aqui foi, né? Tá filtrando quase tudo aqui, aí você pode ir e mudar o seu, o seu filtro, tá? Claro que isso aqui você vai filtrar de acordo do seu operacional aí, tá? Você vai estudar aí, vai filtrando, fazendo esses setups aí, para você ver qual que é o filtro que vai te auxiliar. Tá vendo? Aqui eu filtrei ali por 50 lotes, aí ele veio e deu o acumulado aqui, ó, acima de 50, né, que eu coloquei. Tá? Então, eu venho cá e deu o acumulado, tá? Foi filtrando aqui. Claro que aqui nós estamos no cheio, tá? E aqui, é, ele vai variar lá, ó, 40 lotes, é, vai dar 200 contratos ali, tá? Então, eu posso ir mudando aqui até eu achar um ajuste ideal, tá vendo? Aí você vai mexendo e vai vendo qual que é que vai funcionar para você aí. Tá bom? Então, aqui, viu que facilitou bastante. Ah, eu preciso mais ficar, é, olhando, tal, nível de preço, quantidade. Eu já olho aonde que está destacável, que eu já sei que são as barreiras que o mercado vai sentir dificuldade de passar. Tá vendo aqui que tem várias barreiras? Então, mercado vendedor, tá? Então, o mercado que está empurrando aqui para baixo, porque a intenção dele é de colocar força na venda, realmente. Tá bom? Galera, é o seguinte, fica aí a explicação. É, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários desse vídeo, tá? Já, já dá um like nesse vídeo, tá? É, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. É, e é isso aí. Até o próximo vídeo.